A gente precisa de um sono de qualidade. O colchão, ele interfere totalmente no nosso sono. Você sabe que durante o sono é que a gente regenera as nossas células, recupera a energia pra ter um dia aí produtivo, né? Então você precisa de um colchão de qualidade. A Vila Flex trabalha com as melhores marcas aqui em Piracicaba, tá bom? Vila Flex Colchões e tá uma oferta maravilhosa pra você. É a quinzena do consumidor com até 30% de desconto e mais frete grátis. Ó que beleza! Marcelo, você arrasou, hein? Dessa vez, muito bom. Quer dizer, dessa vez, Marcelo sempre arrasa, Marcelo sempre tem ofertas e promoções incríveis aqui pra gente, né? É, Marcelo, toda a equipe dele lá, que sempre atendendo o público muito bem. Então aproveite, gente. Vai até o dia 15. Termina essa semana, né, Ana? Até dia 15. Hoje é 11, ó. Dá tempo de você correr lá em uma das duas lojas da Vila Flex e reservar o seu colchão, tá? Vai ter frete grátis, gente. Tá com quase 30% de desconto, até 30% de desconto. Então aproveita, viu? Ó, colchão de todo tipo, você tá vendo aí? Tem o Box, tem o Queen, tem o King, tem solteiro, tem aquele que é baú, tem cabeceira também pra você. Todos os produtos lá pra um sono reparador que você precisa, você vai encontrar na Vila Flex Colchões. Passa, então, em uma das duas lojas, aproveite esse descontão, gente, até dia 15, hein? Então corre lá e renova os colchões aí da sua família, tá bom? A loja 1 da Vila Flex fica lá na Avenida Manuel Conceição, 607 na Vila Resende. Tem a loja 2 também, que fica no bairro Piracicamirim, na Avenida Dois Córregos, 437. Toda a equipe do Marcelo é especializada, você, se tem alguma dúvida, ah, meu marido, né, a gente tem pesos muito diferentes, como é que tem que fazer? Eles estão lá pra te ajudar, eles estão lá pra te orientar, tá bom? Vila Flex Colchões, porque você merece dormir bem!